Em Campo Largo, temos um parque industrial diversificado. Produzimos 90% da porcelana de mesa do país. E para manter esses empregos, precisamos superar mais esta crise. A cidade avança. Somos referências da saúde, com o maior número de leitos de UTI do Paraná. Continuamos ampliando e reformando os creches e unidades de saúde. Nossa cidade está mais forte. Feliz seu PSD. PSD 55 PSD 55